E aí galera, beleza? Eu tô aqui na página oficial aqui do Phishing Plant. O desenvolvedor do jogo lançou há 18 minutos uma discussão aqui com umas screenshots do possível multiplayer ativo, tá? Aqui só diz 3D characters, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês podem ver que tem 3 screenshots. Fiquei sabendo dessas screenshots através do grupo do WhatsApp lá do pessoal lá. E me mandaram só uma foto dessa aqui. Eu queria saber se era real, né? Eu vim pesquisar aqui. Realmente a foto é real, pessoal. Foi distribuída pelo próprio desenvolvedor. Vou botar ela aqui ampliada pra vocês verem. Vocês podem ver que é no Texas. Como eu já comentei num vídeo passado meu, o Texas tinha bastante características de mapa de testes. Por isso que ele é gratuito. Pode ver que nas minhas deduções aí eu não estou muito errado, não. O Texas é um mapa bem leve, com pouca informação, bem calmo. Isso ajuda no desenvolvimento. Você vê que ele é aberto, né? Ele é um mapa aberto. O que seria um mapa aberto? É um mapa que você pode decorrer no mapa inteiro sem bloqueios, tá? Você tem liberdade de andar pelo mapa inteiro sem fazer loads, tá? Você tem que pular de um local pro outro, como você vê lá na Flórida ou em Missouri. Eu acho que vocês deram pra vocês entenderem. Quando vocês têm a possibilidade de andar pelo mapa, você é livre pelo mapa, não tem bloqueios, não precisa ficar fazendo load pra ir de um lugar pro outro. É um mapa aberto. Um mundo 100% aberto. Onde você pode se locomover. Tem lá, sim, as paredes invisíveis, o que impedem que você atravesse pra certos lugares, mas isso serviria pra qualquer player, tá? Isso aí, mesmo que tivesse dois players dentro do mapa, os dois players teriam aquela parede invisível que bloquearia ele pra ir em determinado lugar. Tá? Isso aí é normal em qualquer mapa de jogo de mundo aberto. Sempre tem suas paredes invisíveis em algum lugar, tem suas limitações, né? O limite do mapa, né? É bem provável que os mapas que vão incluir o multiplayer ativo, ó, provavelmente vão ser o Alasca, Oregon, Colorado, Califórnia e Texas. Os mapas que eu sei que são abertos. Michigan e Alberta eu ainda não cheguei, eu não explorei esses mapas. Então, eu não sei dizer se eles são totalmente desabertos como aqui no Texas. Mas provavelmente é bem capaz que só entra pra esses mapas, tá, pessoal? Os mapas que tem limitações de load, é bem provável que ainda não saia o multiplayer ativo ou até não saia nunca. Não que... eu não tô dando certeza, eu só estou opinando. O que eu falar nesse vídeo, galera, eu só estou supondo, até porque o próprio desenvolvedor aqui na página da Steam, ele não deu nenhuma explicação, ele simplesmente postou, ó. É, como é que você sabe que é o desenvolvedor? Porque tá aqui, pessoal, ele tem a tag de desenvolvedor do jogo. Ele não deu nenhuma informação, eu acho que ele só deu essa resposta aqui, não tem nada a ver. Ele só postou isso, tá, screenshots, faz pouco tempo, foi 20 minutos atrás. E não deu nenhuma informação, pode ser que saia alguma informação aí, pode ser que não, tá, ele pode ter só colocado pro pessoal ficar na expectativa aí mesmo. Eu não sei dizer quando que vai sair, é bem provável que saia agora pro começo de 2017. Pelo que eu tô vendo aqui, só pelo fato de ele já ter colocado as screenshots, já significa que eles estão correndo atrás do multiplayer ativo, já é um bom sinal. Significa que logo, logo vai sair, tá, já tá em testes, pode ser que libera aí pros beta testes, já não tem alguns players aí que vão testar essa parte, né. Provavelmente vai ser a próxima fase, testar entre os players, tá, vão sair em beta aí, aí depois vai liberar pra galera geral. Pode ser que isso aí leve mais alguns meses aí, ou algum, é, alguns meses, eu não vou falar alguns dias porque isso aí é demorado, não vai ser de uma hora pra outra. Então pode ser que ali no começo, no primeiro trimestre ou no primeiro semestre de 2017, já saia o multiplayer ativo geral aí pra galera. Eu não tô afirmando nada, só estou, é, supondo pelas, é, pela informação, pequena informação que eu tenho aqui, tá, só observando mesmo. E é bem provável que venha aí o, o tal do multiplayer ativo. É bem simples, você pode ver que a questão de posição dos players, dos jogadores, é, não tem, quase não tem animação, eles são bem robotizados, bem simplesinhos, mas já é alguma coisa, né galera. O importante é a gente poder pescar junto, a gente poder aí ter a oportunidade de ficar no mesmo mapa com outros, com amigos ou com outros jogadores. Isso aí já é a parte mais importante. E pelo que eu vi aqui vai ter o carácter feminino, que é uma coisa que alguns jogos desconsideram, né. Você vê muito jogo aí que caga e anda pras jogadoras femininas, né, eles colocam só um personagem masculino e dane-se. E eu acho legal o jogo que dê valor pra mulherada que joga jogos também, né. As gamers, é uma coisa simples, mas que tem muito jogo que desconsidera. Eu acho que assim, a igualdade tem que ser pra todos, né. Pô, você é mulher, você não pode ter um personagem seu que condiz com a sua realidade? Então tem que ter, né galera, tem que investir nisso aí, tem muito jogo aí que não se toca. Mas beleza, eu acho que vai ser isso galera, eu acho que o multiplayer ativo tá pra chegar aí. Provavelmente, essa atualização não vai ser pequena, ela vai ter aí na faixa de 5 a 10 gigas ou até mais. Porque incluir informações de players é alto, é grande. Principalmente por questão de animações, por questão de até texturização dos personagens, comportamento. Vai ter o sistema das varas, controle de varas e tal, movimentação de varas. Porque o que eu fizer, o outro player vai ter que ver eu fazendo isso aí. Consome uma grande quantidade de informação, então é complicado. É bem provável que o jogo vai vir com uma atualização gigantesca. E o pessoal que já tinha PC fraco, que já não tá conseguindo mais nem pescar no Alasca. Ou não tá conseguindo rodar o jogo, pode esquecer que provavelmente vocês não vão conseguir mais jogar o Fishing Planet. Ou vocês investem no PC melhor, comecem a fazer upgrade aí no computador de vocês. Ou vocês vão ficar sem jogar, tá pessoal? Mas aí querer também que o jogo seja 100% otimizado porque vocês tem um computador fraco, não adianta reclamar. Eu acho que quem quer ser gamer, quem quer jogar, tem que ter um PC no mínimo razoável pra jogar. E jogos hoje em dia, se você ficar montando PC com plaquinha low-end, com plaquinha fraca de 100, 200 conto galera, dificilmente vocês vão se incluir aí em jogos de mundo aberto. Eu já fiz um vídeo no meu canal explicando sobre placas de vídeo, só sobre placas de vídeo. Todas as experiências que eu tenho em formatização, informática, em hardware que eu tenho desde os meus 15 anos de idade, que foi quando eu comecei. Todas as informações que eu tinha sobre placas de vídeo, sobre a parte hardware e placa de vídeo, eu até comento sobre processadores e outras coisas, mas eu foco nas placas de vídeo. E eu ensino o pessoal a diagnosticar qual é o melhor PC pra ela, qual é a melhor placa pra ela comprar. Eu mostro as categorias de placa que existem, explico como é que funciona, como que funciona esse mercado. Pra as pessoas entenderem e não ir lá numa loja e ser enganado, como acontece, comprar uma placa que não vai rodar jogos pesados. Então galera, invista num PC melhor porque o jogo vai atualizar aí o pessoal aí que não tá conseguindo rodar o jogo. Infelizmente o jogo vai, ele vai ficar mais pesado, isso aí é, não tem nem como negar, tá? Isso aí, o jogo tá em desenvolvimento. Por enquanto ele tá leve, eles estão otimizando? Tão, mas o jogo vai incluir muita coisa, ele é um jogo, é um simulador, pessoal. Isso aí vai ter muita informação, ele vai ser um jogo bem pesado, tá? Eu acredito que a versão final do Fishing Planet aí vai chegar de 10 a 20 gigas, pela quantidade de mapas que tem, e que provavelmente vão incluir mais. E pela questão gráfica do jogo, eu acredito que ele não vai ser um jogo leve. E aí vai da galera aí saber se vai querer investir aí num computador novo ou não. Fica aí a critério de vocês, se vocês vão fazer um UAP aí no computador de vocês. Pra galera que é fã da série aí, que é fã do Fishing Planet, eu recomendo, tá? Que faça aí, eu sei que tá difícil pra todo mundo aí em questão financeira, que a gente tá em época de dificuldades, mas acredito que quem puder fazer um UAP no computador vai ajudar a conseguir rodar esses mapas, tá? Porque o jogo tá melhorando e vai entrar coisas novas aí. O pessoal que já tá com o PC muito fraquinho, provavelmente quando entrar essa atualização do multiplayer, não vai conseguir rodar. Eu tô meio que prevendo isso, que muita gente vai deixar de jogar o Fishing Planet por causa disso. Mas infelizmente não adianta, se quer que tenha melhoria no jogo, o jogo tem que fluir. E você tem que ter hardware pra isso. Se você não quer investir em hardware, não adianta, você não vai poder jogar. Tudo questão de o que você quer e o que você precisa. Então vocês têm que investir aí no que é melhor pra vocês. Eu só trouxe essa novidade aqui pra vocês, pra vocês tomarem conhecimento, tomarem nota. Tá vindo aí, não vai demorar muito. Pelo que eu vi aqui pelas fotos, as imagens aqui já tá bem atualizado. Você vê alguns errinhos aqui, ó. O personagem tá entrando pra dentro da coisa, mas isso são coisas que eles vão consertando até depois que lançar. Mas você já vê aí que eles já têm posicionamento, já tão jogando a vara. Então é uma coisa que já não tá tão no começo, já tá avançada, tá? Eles já tão lapidando já pra poder soltar aí pros betas. Ou então se já soltaram, eu não sei porque eu não sou beta do jogo. Provavelmente vai soltar pros betas e depois que soltar pros betas, que o beta fala, ó, tá ok, já dá pra jogar. Vai soltar pra galera geral, tá? E eles vão arrumando os bugzinhos ou outros que vierem por aí, porque quando você libera pro público geral, nem todo PC é igual, nem todas as pessoas têm a mesma configuração, nem todas as pessoas têm a mesma internet. Aí começam a aparecer alguns bugs. E é onde a gente vai começar a relatar pro suporte, o suporte já vai corrigindo esses bugs. Mas já vai dar pra jogar. Pelo menos a gente vai poder jogar com outros jogadores. Acredito que sim, né? Porque pelo que ele falou aqui, ele não deu nada a entender que é um multiplayer ativo. Ele só falou 3D e caracteres, né? Personagens em 3D. Mas como tem mais de um, dá-se a entender que é um multiplayer. Porque pelo que ele, a informação que ele deu aqui, pode ser simplesmente que vai, sei lá, vai ser lançado um personagem em terceira pessoa. Não quer dizer que vai ser um multiplayer. Mas pelas fotos que a gente vê aqui que tem mais de um player, acredito que seja sim, seja possível que esteja vindo um multiplayer. Principalmente pelos testes que estão sendo feitos aqui dentro do Texas, tá? Eu acredito bastante que vai ser sim um multiplayer. Então fiquem aí com essa novidade, o pessoal que ainda não viu, tá? É bem recente, saiu agora há pouco. Mas vocês podem ver aí que é bem provável que chegue logo. Beleza, galera? Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau.